Você é linda Seu cabelo é da hora Você é linda Usando évole Cachos turbinados Você fica bela Cachos ondulados Mulher poderosa Vos decapilar Você é linda Deusa Vida Diva Gata Vos decapilar Você é linda Deusa Vida Diva Gata Évole 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 Evolução da beleza Você é linda Você é linda Seu cabelo é da hora Você é linda Usando évole Você é linda Você é linda Seu cabelo é da hora Você é linda Usando évole Cachos turbinados Você é linda Cachos ondulados Mulher poderosa Vos decapilar Você é linda Deusa Você é linda Vida Diva Gata Vos decapilar Você é linda Deusa Vida Diva Gata Évole 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 Obrigado.